Hoje eu não vou começar o vídeo muito alegre porque eu acabei de chegar do tiro de guerra E eu fiquei 5 horas em pé pra saber que eu passei pra próxima fase do tiro de guerra E falei rapaziada que eu te estou trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje vamos reagir ao vídeo como irritar um amigo do Dark Frame Vocês pediram demais pra me reagir a esse vídeo Então bora ver o que ele faz aqui Pela thumbnail ele está irritando o Ronaldo Então vamos ver o que vai acontecer Porque o Ronaldo nunca aparecia em trollagem Agora pelo visto está aparecendo mais Como eu disse no começo, eu estou puto pra caramba Porque eu fiquei 5 horas, estou desde as 7 horas da manhã Agora é 1 da tarde Em pé lá no tiro de guerra Tiro de guerra aqui no interior de São Paulo é o exército Pra quem não sabe, não sei, vai aqui Então estou 5 horas em pé lá pra ver se eu passava pelo médico E eu passei Então vou pra próxima fase do tiro de guerra Eu vou acabar fazendo exército Resumindo Não esquece de conferir a descrição, tem snap, twitter, instagram Tudo aí embaixo, no final a gente conversa um pouco sobre o vídeo Beleza, bora reagir então Go Aranhinha que ele comprou Faz sentido Não precisa limpar a toalha sendo que ela me limpa Eu só uso quando eu limpo Vocês já sabem onde é que eu vou usar, né Eu vou apertar a iguana do window E vou colocar esta iguana de plástico lá E vamos ver a reação dele Mais coisas, mais coisas Ó, estão vendo esta aranha? Eu descobri ontem que o Ronald tem muito medo de aranhas É, é, é O que é que eu tenho aqui mais? Olha só, vocês lembram-se aqui deste spray com cheiro a cocó? Ah Muita cocó, pessoal Eu nem estou a exagerar, achei a mesma cocó E esse só estou no quarto dele ainda Sai louco É tipo o meu cheiro, né Ok, eu acho que já tenho aqui tudo pronto Mas há um pequeno problema Muitos do pessoal ainda estão a almoçar Outros estão a dormir Portanto eu tenho que ficar à espera deles, né É o problema de ser sempre o primeiro a acordar É, porque eu tenho que esperar sempre que as outras pessoas acordem Tá É foda isso quando você dorme na casa do amigo, né Bora aí Você acorda mais cedo Vai ser que você está esperando o seu amigo acordar É triste Vou lançar aqui um desafio ao Malakueca E vamos ter que fazer este percurso No mínimo de tempo possível Até aqui à varanda do Casio Vamos começar aqui desta parede Tenho que ir e voltar Três, dois, um Vai Agora é um... Ele vai irritar ou vai fazer o desafio? Mano, eu não consigo andar nesses negócios Apesar de eu nunca ter andado Eu acho que eu ia cair em dois segundos Três 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 Foi catorce Foi catorce Foi catorce Ok, pessoal Catorce segundos Agora vamos ver o que é que o Malakueca é capaz de fazer Três Dois Um Vai cair Um Dois Caralho, corrida Naruto Quatro Cinco Seis Ah, tá sacando Agora eu vou fazer outra vez, meu Não, já perdeste, já perdeste Já passou muito tempo Ei, olha aí, não, Dante Dante Como assim, meu? Nossa, que... Ok, pessoal Já sabemos quem é o campeão aqui, né? Caralho, sabia que tinha Vou te lançar em um desafio, meu Tens que fazer assim Nossa Quase consegui Nossa, mas já cai na sacada de vidro ali Se vocês forem novos aqui no canal Subscrevam-me porque é muito importante mesmo Vamos tentar chegar aos três milhões de inscritos E não se esqueçam, ativem o sininho Porque assim recebem todas as notificações Se gostarem aqui deste conteúdo Deixem um mega like neste vídeo E pode ser que eu faça o Como Irritar a Namorada 2 Muito em breve Não sei, já lancei o desafio Tô esperando muito isso É um dos vídeos mais esperados por mim E vou substituir a iguana real dele Por esta iguana de plástico E vamos ver a reação dele Muito tonto, né? Ok, pessoal Vamos ver se ele tá na porta Não tá, não Não tá, não Ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me Eu não tô, o que eu tô Bota aqui isso, bota aqui isso Nossa, já virou um guarda-roupa, né? A iguana Uma coisa que usava Ainda cá, anda cá Tá tudo bem, tá tudo bem Pega, pega Nossa, quando eu ia ver Muito louco esse filme Olá Ficou-te a gravar Foste comer? Nem me convidaste Queres comer comigo? Não, quero até comer É PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ficou-te uma aceitação Ele vai aparecer melhor Vai chegar lá do meu quarto Que eu tenho gravado vídeo com a minha Ah, eu posso ver Eu fico aqui, eu fico aqui no canto Não vai para ver isso Não faço isso Eu faço isso Eu faço isso O que é isso, a tua iguana ficou em pedra? O que é isso? Onde está a tua iguana? Paralisou. O que é que fizesse a minha iguana? Eu não fiz nada, eu só estou aqui a fazer vlog. Olha aí. Você é Zelda. Você é meu. Segura na risada. Olha aí, pessoal. Ela não tem medo. Ai, ai, ai. Ela atacou. Ela quer atacar. Cara, está achando que é inimigo. Ela está atacando. Ela está atacando. Missão cumprida. É, não irritou, né? Quero ver? Pessoal, vamos entrar dentro do quarto do caso. E eu vou lhe soltar cheiro de cocó na camisa dele. Vamos ver a reação dele. Vai ser horrível, né? Olá. Estou a fazer um vídeo. Olá. E ai, está bem fixe. E gostaste de fazer esse vídeo? Gostei. Vai sentir já. Agora, tipo, estarmos na mesma câmara. Ok. Os dois. Eia, vocês estão a brincar logo, galera. Estão a cheirar muito mal, cara. Nossa, a casa está fedendo. Está a cheirar muito mal, cara. Nossa. Sai, voz. Sai. Vai embora. Vai embora. O caso é muito agressivo. Uau, eu parti uma porta. Ele parti uma porta. Ele parti uma porta. Ele parti uma porta. Ele parti uma porta. Olha isso. Como é que isso abre? Olha aí. Nova chave da porta. Ei, Casio, partiste uma porta, Casio. Partiste uma porta, Casio. Não, foi aquela hora que ele entrou antes, né? Olha aqui a mesa. Eu parti a mesa. Nossa. Eu vou achar na sala. Já tem que tomar um banho. Fosques. Ei, ei, ei. Vai cheirar muito a cocô. Nossa, estou morrendo de sede e bebendo água no vídeo. Ah, não. Deus te cansa muito. Ok, e a próxima vítima é quem? Pi. Pi? Ok. Pessoal, o que eu vou fazer então é trollar o Pi mesmo. Eu vou fazer um buraco aqui nesta garrafa e vou deixar lá na cozinha. Quando ele fala em trollar o Pi, só vem na minha cabeça trollando o jogador de loco. Então, o que eu vou fazer é ir para a cozinha, chamá-lo. Ele vai até lá abaixo. Eu finjo que lhe estou a pedir ajuda ou assim. E ele quando vir a água, eu sei que o impulso dele logo, o primeiro impulso vai ser beber água. E é aí que ele vai ser trollado. Vamos fazer aqui um teste. Assim que ele for beber, a água vai cair toda em cima dele. Ok, agora vamos deixar isto lá na cozinha e vamos chamar o Pi. Eu vou deixar já aqui, né? Vamos ver. O Pi! Nossa, que atuação do Dark ali. Eu não estou arrimado. 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 Eu só preciso de almoçar primeiro. Ah, também. Eu não sei. Eu também estou vendo. Já não há água. Está aqui um buraco. Não sei o que é teu. Não, isso não é meu. Eu não sei quem é. Eu já fiz comida. Eu vou comer um pico. Oh, tens muito abusado. Acho que sei muito. Que doente. Que risada de louco, mano. Ai, ai. Não faças isso. Não faças isso. Eu já sabia. Eu já sabia. É para não ser abusado. É para não ser abusado. É para não ser abusado. Essa água não é tua. Essa água. Até caiu. Ai, a minha costa. Está a doer a minha costa. Eu estou aqui a fazer vídeo. Ok. Não, eu estava se comendo aqui uma tangerina. Tá, mas estava já no saco? Já estava aqui. Caramba. Que louco. Que que foi isso? Que que foi isso? Ok, faltam quantas pessoas. Como que ele abre a porta se está sem maçaneta? Eu vou mandar uma bomba para a varanda do Ante. E ele vai se assustar. Eu acho. Não sei. Vai dar uma bomba fotográfica, né? Que fica... Do quarto do Ante. Devagar mesmo. Muito sneaky. E filmas a porta só. E eu deixo aqui e já mando a bomba. Ok? Ah, não. Espera. Memória do meu celular encheu. Não, cara. Não acredito. Eu esqueci de voltar o meu celular para o cartão de memória para gravar. Então, ele estava gravando pelo memória do celular. Como o celular tem pouca memória. Então, desculpa por ter parado no meio aqui. Mas vamos continuar. Está no 7h30. E... Gol. Vamos continuar aí. Desculpa. Nossa, perde um pouco o clima, né? Mas vamos lá. Foi uma bomba, aquilo? O que foi isso? Que que foi isso? Eu achei que era a bombinha igual daquele vídeo. Não fecha mesmo? Não pode. Eu acho que eu acertei aqui. Que é? Estoura essa mulher. Eu já falei para avisar antes de estourar isso aí, meu. Estou no quarto, meu barulhão. Que isso, cara? O problema é aquele três. Eu acho que irritaram o Ante. Acho que irritaram outra pessoa, né? Mas é ó. Óbvio meu, tu já sabes isso meu, avisa cara Ok, eu vou trollar o Ronaldo com esta aranha Se repararem, oh, essa aranha é muito assustadora Olha aí só o olho dela, bem vermelho E ela fica tipo no ar, olha aí Meu, isto tá a colar a minha mão O que ele vai fazer? Pessoal, reparem só o mecanismo O Ronaldo quando entrar aqui dentro do quarto, a aranha vai cair Olha aí Ok pessoal, o mecanismo já tá pronto, agora é só chamar o Ronaldo E esperar que ele passe Olha o tamanho da aranha no tédio, não tem como ver Vem cá no quarto Anda cá, ajudaram-me aqui a fazer uma coisa Precisa meu Anda aí É o susto do começo Caramba, que isso meu Coitado É isso aqui né É isso mano Tu sabe que eu tenho medo de aranha meu, porque tu fez isso porque tu sabia né Inspirou bom, puto Quem é que ganha? Tadinho da aranha Era pra ir só, era só isso Era só isso Ah tchau aí Ah que isso meu Nossa Que engraçado Pessoal só falta irritar, eu ainda não sei bem o que é que eu vou fazer, mas vamos ver o que é que ele tá lá a fazer em baixo Olha lá a cueca não vai dar né, tá gravando Tá a fazer o que? Não sei, mas acho que ele entrou agora na casa de banho e ele tá a tomar banho Tomar banho? Isso faz muito barulho Tô com sede mano Ai Nuno Nossa Cara nossa deve ter Nossa isso é horrível E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo Melhor jeito, me chamar a porta Melhor jeito, me chamar a porta Eu acho que só o Nuno é que ficou irritado, mesmo irritado Tipo, levar com água fria é muito mal E é isso pessoal, já sabem, vamos tentar chegar aos 3 milhões de inscritos Portanto, inscrevam-se aqui em baixo Ativem o sininho para receberem todas as notificações E deixem muito like neste vídeo pessoal A sério, isso ajuda imenso aqui o canal E também podem ver aqui em baixo os dois vídeos anteriores E aqui do lado vocês podem subscrever aqui no canal de Dark E é isso pessoal, fiquem bem e até a próxima Bom galera, esse aqui foi o react do vídeo Como irritar um amigo do Dark Frame Bora conversar um pouco sobre o vídeo Cara, não tô brincando Eu falei isso umas 3 vezes no vídeo Mas eu tô morrendo de sede Vou acabar esse vídeo aqui Vou correr lá tomar uns 5 litros de água Sempre que eu vejo esse estilo de vídeo no canal do Dark Mano, só vem na minha cabeça Como irritar um jogador de LOL E como irritar a namorada Cara, precisa logo de uma parte 2 da namorada E precisa logo de um Como irritar um jogador de LOL novo São os dois quadros que eu mais curto do canal dele Foi o quadro que eu conheci o canal dele, né? Graças a vocês Então, sempre que eu vejo como irritar alguma coisa no canal dele Eu já fico com isso na cabeça, mano Quero um vídeo novo desse estilo Precisa, então Dark Posta Só isso O título lá é como irritar um amigo Só que foi mais como trollar, né? Dar uma brincada com o amigo O único que ficou irritado mesmo Como ele disse ali no final Foi o Nuno Moura Porque, mano, imagina Você tá num banho quentinho Pô, gostosinho lá Só se lavando Cara, tranquilo Na sua Aí, do nada Cai um balde de gelo Com uma água trincando Nas suas costas, mano Você é louco Eu abri aquele box Pelado E eu ia Bater em todo mundo Que tava ali fora Porque, imagina, mano Você é louco Deve dar um choque térmico, né? Do nada, assim Deve ser muito ruim Você vê como o Dark é foda, né? O cara tá em alta Tá em segundo Não em alta no Brasil Ontem ele tava em primeiro Eu quero ver se ele tá em alta Em Portugal também Deixa eu olhar aqui Em alta Tá em terceiro O cara tá em terceiro em Portugal E tava em primeiro aqui no Brasil, né? Galera, curti demais Espero que vocês tenham gostado do React Eu fiz mais porque, mano Passei a manhã inteira lá no tiro de guerra Eu tô puto da vida Porque provavelmente vou pegar Não é uma coisa ruim, tá? Eu gosto do exército Do exército Eu curto o exército Só que não é uma coisa Que eu queria fazer agora, sabe? Então Meio que deixou meio assim Triste Então eu falei Mano, vou chegar em casa Vou fazer o react Que vocês estavam pedindo Do Dark Pra dar uma risada E descontrair um pouco Então Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí Não ter feito aquela análise fodona No final Apesar de eu nunca ter feito Uma análise fodona Mas é isso aí Desculpa ter pausado o vídeo No meio Porque acabou a memória Esqueci de voltar Pra memória do cartão Então me perdoem De verdade Não esquece Segue a sua descrição Tá na descrição O teu snap, twitter, instagram Confere que é muito importante E até o próximo vídeo Tchau Vou lá beber água Com morrendo de sede, cara Fui